O que é isso? Demorei para achar aqui. Já é aqui, né? Obrigada. Bebe, quer gelo? Está bom assim. E o sapatinho? Tenha calma. Não, eu estou calma. É que eu queria falar com o senhor. Meu pai disse que o senhor sabia o que que era. É um negócio do emprego. Ele mandou eu vir aqui que... Lá na loja de disco não está legal para mim, sabe? O que que é isso? Não tem problema. Eu vou resolver seu caso. Seu pai falou que você faz tudo. Tudinho. É, meu pai falou. Tira a roupinha. Tira a calzinha. Não, pera aí. Meu pai falou o quê? Tira tudo. Ele disse isso. Mas que absurdo. Que é? Que que... Que que é isso? Calma, calma. Calma. Calma, seu... Vamos lá que eu sou homem de paz. Para, seu idiota. Que que é isso? Para com isso. Para com isso. Para com isso. Me respeite, moça. Tem mesmo homem de paz. Pois eu vou lhe mostrar com quantos postos vai de uma canoa. Vem cá, calma. Eu vou é nessa. Ai, meu Deus. Para. Vai, vai. Põe. Eu sou deputado. É deputado. E aí? Tem minhas imunidades. E aí? Deputado. Eu sou um alerte. Caguei que sou deputado. Tá legal? Não vai me comer. Não vai me comer. Vai me comer. Vem cá. Hoje eu vou te mostrar. Eu vou te comer. Vamo ver. Vou te comer. Agora. Vem cá. Babaca. Babaca é você? Não vai me comer não. Você é babacão. Sou babacão, mas sou bom de cama. Por isso eu vou te comer gostoso. Moçal. Moçal é você. Deputado. Sou deputado sim daí. Seu nojento. Comigo não. Tenho imunidades. Caguei para suas imunidades. Não vai me comer. Vem cá. Vem seu relevante. Vem cá. Vem. Coitado. Ai meu Deus. Nunca nem veio o senhor assim. Por favor. Levanta. Não fica muito de quatro. Eu vou ficar russo para levantar. Porra. Porra. Vem. 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 Vem cá. Ó você não engole minha calcinha. Devolve minha calcinha. Como? Goste minha calcinha. Tô mandando. E quem mais? Eu vou te comer. Eu vou te ajudar. Mas não vai mesmo. Tá? Chuchu beleza. Jóia. Que graça. Engraçado é você é seu palhaço. Ô sua filha de contínuo. Eu vou dar mais um mergulho antes de te comer. Mãe vai me comer sabe o que? Porque eu tenho nojo de homem. Eu acho o homem a coisa mais nojenta que já inventaram. O que é isso?